Infecção. O artigo nos fala sobre infecção, chama atenção para a necessidade de fazer uma sepsia bem feita. Existem na nossa pele germes que podem causar as infecções, então embora esteja bem limpa, tem que fazer toda a sepsia. Chama atenção para as infecções que acontecem, mesmo que raras, acontecem pela não-sepsia. Do local. E existem as bactérias na região da pele e isso pode levar a uma infecção. Talvez não seja pelo próprio preenchedor, mas pelos germes que estão ali na pele. Então, embora as raras, as infecções pós-preenchimento resistente podem ocorrer e podem ser bacteriana, fúngico ou viral. Virulento, tarde, infecções como biofilmes também podem acontecer. Então, a necessidade é da prevenção com uma técnica rigorosa de antissepsia e cuidados gerais ao manipular a agulha. Cuidado! Eu já vi profissionais que quando vai injetar, limpa a agulha com a gase. Não façam isso, não façam isso, por favor. Erisipela causada pelo Staphyloaureus ou Streptococcus filogenes, que eu coloquei aqui para vocês. O que pode ocorrer quando o paciente tem erisipela pós-preenchimento? O paciente vai ter febre, leve febre e leve dolorimento na região, mas não vai ter prurido, não vai ter pós. O diagnóstico diferencial vai ser em relação às reações de hipersensibilidade. E pode ser tratado, segundo a autora, com antibiótico oral, como a cefalexina. Em casos mais graves e resistentes, hospitalização e antibiótico venoso. Herpes, muitos pacientes que têm histórico de herpes, antes de fazer qualquer tipo de procedimento injetável, com preenchimento de ácido alurônico, tem que ter um método profilático de utilizar o vanciclovir, como diz o artigo, na minha clínica eu costumo utilizar o aciclovir, 12 em 12 horas por um dia. Eu costumo fazer de uma forma diferente, mas o artigo nos fala sobre prescrever vanciclovir, 2 gramas de 12 em 12 horas por um dia. É profilaxia para pacientes que já têm histórico de herpes. Absessos devem ser bem aspirados e a secreção enviada para a cultura, antes de entrar com antibióticos, que é um diferencial para o resultado. Essa foto é do artigo, que é herpes, na região do nariz. Então, você vê, é muito nítido ver como é importante nós entrarmos com a medicação profilática em pacientes que têm histórico. Tem profissionais que entram com a profilaxia de herpes, mesmo para pacientes que não têm histórico. Eu costumo entrar também, igual a autora fala, quando o paciente tem histórico. Mas isso vai de cada conduta profissional. Um louco hoje o dia a dia. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti